Se larga de besteira Tô com saudade do teu cheiro e desse teu cabelo preto Se espalhando sobre mim Sua boca pedindo beijo e aumentando meu desejo Não demora, vem pra mim Quando você chegar, vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu, você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim quando está sozinha Isso prova que esse amor tá criando raiz Em todo caso perde o medo e curte essa paixão E entra pela porta da frente do meu coração E entra pela porta da frente do meu coração Bom, então foi isso o nosso clássico de hoje da música Querendo te amar do Jorge Matheus Então se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no nosso canal E falando um pouco dos instrumentos que a gente usou para gravar esse vídeo Esse violão aqui, Tocamini GD7 Ótimo custo-benefício da marca Ele já tem uma captação bem bacana Tampo maciço e fã Encordamento solês como sempre, 011 E esse violão nessa configuração você encontra lá na garagem instrumentos musicais Facebook.com barra lojagaragem E lembrando, usando o nosso código promocional Você tem uma negociação diferenciada Garagem de ETG é um código que tá aqui na tela, aqui embaixo Esse outro violão aqui já é velho conhecido do nosso canal Esse violão é nosso Tocamini EF508 Japonês Sonzeira Violão que veio lá da garagem também É isso aí galera Aquele abraço Até semana que vem Quando você chegar Vai se perder no meu olhar Eu sei de tudo o que se passa nessa sua vida Eu sei que assim como eu Você não está feliz Eu sei que às vezes pensa em mim Quando está sozinha Isso prova que...